Trabalho duro e dedicação de todos os funcionários. Desta forma, o empresário que você vai conhecer agora conquista cada dia mais sucesso. O know-how no setor de transporte em uma grande empresa foi o pilar inicial para que o empresário Acácio abrisse o próprio negócio. Em 1990, ele partiu para a carreira solo com o desenvolvimento de sistemas e abastecimentos para o setor de transporte e logística. Em 2001, a Atma foi criada para atender o segmento de telecomunicações. A prestação de serviços com qualidade e o acompanhamento fazem desse trabalho algo especial no mercado. Isso é o DNA da Atma, é o DNA da empresa. Então, o que nós buscamos dentro dessa nossa prestação de serviço? É entender a necessidade do cliente, o porquê que ele está nos contratando, o que nós temos que melhorar dentro do negócio, que é o objetivo fim dele, e fazer uma prestação de serviço muito eficiente e transparente. Um crescimento gradual de pelo menos 30% ao ano, desde 2010. Resultado positivo graças ao trabalho contínuo de toda a equipe. Estar atento, respeitar o produto e a marca do cliente, respeitar todos os seus clientes, fornecedores e funcionários, e com base nisso, nós estamos sempre preparados para o início de novas oportunidades. A Atma hoje tem uma preocupação de realmente oferecer esse serviço dentro da capacidade e da demanda que ela tem. Então, a cada fase de uma nova oportunidade, a Atma vai estar sempre planejando e montando uma estrutura. Uma empresa que conta com ferramentas tecnológicas prontas para executar decisões, tudo monitorado 24 horas por dia. Credibilidade e segurança que abrem oportunidades para novos projetos. Então, o que nós colocamos? Que o cliente tem a preocupação de produzir e vender. O que a Atma oferece? Ela oferece toda a parte de armazenagem, oferece toda a parte de WMS, rastreamento de carga. Ela faz toda a separação do produto e toda a distribuição de produto do cliente. A Atma faz toda a parte logística e com isso, dados comprovados, ele tem crescimento de mercado. A Atma faz toda a parte logística e com isso, dados comprovados, ele tem crescimento de mercado.